Pega lá os cremozinhos, pega lá os cremozinhos lá, pode pegar lá. Essa aqui é a mãe dele, lá vem os cremozinhos, lá vem, melhor ainda, então zerou. Tá aqui com os cremozinhos, né, vai passar pra galera aí, o apoio aí que a gente pode dar, o mínimo que a gente pode fazer, nós vamos fazer agora, né. Pega aí pessoal, pega aí, que aí é por conta nossa, pra nós ajudar a nossa amiga aí, viu? Só um, é só um aí, é só um. É um pra cada, hein. Não vou bagunçar, não vou bagunçar. Quem é? Pode pegar aí, pode pegar, pode pegar aí com 20. Só meu, só meu. Tá faltando alguém? O teu, Adão, o teu, o teu, tu não quer não. É o que eu tenho agora, se tivesse mais, com certeza te daria também. Também acabou, né? Dá pra mais um aí, ó, dá pra mais alguém aí, ó. Dá o último aí. E agora vamos fazer a foto aqui, todo mundo, todo mundo com o cremozinho na mão. Beleza? Bora aqui, peraí. Vou pegar, secou? Secou. E aí, ó. E aí, ó.